Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber se pode desbloquear o cartão Santander em qualquer agência. Muita gente perguntando isso, na verdade é uma dúvida bem comum, bem recorrente. Então todas as informações que eu trago para vocês aqui nesse vídeo estão disponíveis no próprio site do Santander. E na verdade o Santander oferece algumas opções para você realizar o desbloqueio do seu cartão, é isso mesmo. Você pode realizar o desbloqueio através do aplicativo, é isso mesmo. Você pode também realizar o desbloqueio através do Internet Banking, pelo telefone ou se você preferir, você pode comparecer a um caixa eletrônico para realizar esse desbloqueio. Mas será que você consegue fazer isso em qualquer agência? Tem que ser necessariamente o caixa eletrônico da agência ao qual seu cartão está vinculado? A resposta é não, tá? Não precisa ser necessariamente na sua agência. Você consegue fazer o desbloqueio do seu cartão em qualquer agência. Como eu falei, se você preferir, você pode, depois de receber seu cartão, ligar para o número do Santander e fazer o desbloqueio pelo telefone. Então o número do Santander para você fazer isso é o 4004-3535, isso se você morar na capital ou região metropolitana. Se você residir em demais localidades, você pode fazer o desbloqueio também através do 0800-702-3535. Então você vai conseguir fazer o desbloqueio através desses meios e como eu falei, nos terminais de autoatendimento é só você colocar seu cartão lá, ainda bloqueado, seguir as instruções que vão aparecer na tela e você consegue fazer esse desbloqueio em qualquer agência do Santander. Então é isso aí, espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal. E aí E aí